Nesse vídeo você vai conhecer a relação dos italianos com os horários e com a pontualidade. Nesse quesito são bem parecidos com os brasileiros. E já vai deixando o seu like se você gosta de aprender italiano de forma natural e prazerosa. Quando o italiano diz fraunattimo, ele quer dizer fraquingi chiminuti. Quando ele diz sono a 5 minuti dali, ele quer dizer saroli fraunora. Quando ele diz sto arrivando, ele quer dizer sono a casa, mi sono apenas velhato. E quando ele diz sono dietro all'angolo, ele quer dizer sono ancora a casa, mi sto cheliendo il vestido. Tudo isso não passa de uma brincadeira com aquele pontinho, aquela pontinha de verdade. Quem aí se identifica escreva aqui nos comentários. Mas a questão aqui hoje nesse vídeo, com esse vídeo, é falar sobre a língua italiana. Então, nós vimos, vamos dar uma repassada aí nessas frases que podem ser úteis, né? Então, vamos lá. Traunattimo. Fraquindichi minuti. Tra e fra são exatamente a mesma coisa. Querem dizer daqui a. Tra ou fra. Sono a 5 minuti dali. Saroli in unora. Sto arrivando. Sono dietro all'angolo. Sono a casa. Se não deu um print, assista novamente, deu um print ou salve esse post. E continue aqui, assista os outros vídeos. Tchau.